Tô aqui em mãos com a máscara 1 Minuto Urban Detox Minimizaporos da Nivea Comprei pra testar atendendo alguns pedidos, também tava curiosa pra conhecer Nesse vídeo a gente vai testar, conferir todos os detalhes juntinhos Olá meninas, tudo bem? Cara lavada pra testar esse produto Mais um vídeo falando de produtinhos da Nivea Recentemente a Nivea lançou 3 opções de máscaras faciais Se chamam 1 Minuto Urban Detox Mask, a minha versão é Minimizaporos Tem a versão hidratante e a outra versão que é uma verde Esqueci o nome agora, vou botar aqui pra vocês Como eu já tenho hidratantes da marca, optei por essa Minimizaporos Que eu achei bem interessante e diferente do que eu tô acostumada a utilizar É uma máscara facial de ação no tempo de 1 minuto Possui fórmula com efeito calor e extrato de magnólia Aquece e abre os poros para uma limpeza profunda Não conhecia esse extrato de magnólia, pesquisei pra dar uma analisada sobre suas funções E parece que é bem benéfico pra quem tem pele acneica e espinhas Eu li alguns artigos e separei pra compartilhar com vocês O disfistrato de magnólia tem um poder antioxidante mil vezes maior que o da vitamina E São bastante utilizados há diversos anos na China Para minimizar a irritação causada por alguns ingredientes cosméticos E podem ajudar a remover manchas escuras e clarear a pele Nossa embalagem é de bisnaguinha, contém 85 gramas de produto E eu encontrei na Droga Raia e paguei R$29,90 nesse produto Achei o preço ok, dentro do esperado Sua textura é um pouco cremosa Tem uma cintilância e na mesma hora eu achei muito semelhante com o sabonete facial A fragrância é gostosa, suave Contato com a pele e a máscara aquece Ajudando a abrir os poros e remover as impurezas para o efeito detox Combate a acne com eficácia Então acho que já remete a essa questão da magnólia Minimize os poros para uma pele visivelmente mais limpa, macia e com aspecto saudável Aplicação, molhe o rosto Seque as mãos e coloque um pouco da máscara na bota dos dedos Aplique a máscara no rosto molhado Massageando em pequenos círculos Evitando o contato com os olhos e lábios Após um minuto, remova todo o produto do rosto com água Primeiro a sensação de pele bem limpa Quanto a principal função, o destaque da embalagem Minimizar os poros Vou aproximar bem aqui para vocês verem Gente, assim É porque eu esqueci de gravar antes, infelizmente Mas eu estou sentindo uma diferença sim É num grau moderado Mas eu consigo visualizar esse efeito de poros mais minimizados Enquanto eu estava aplicando, confesso que eu não estava botando muita fé não A sensação é de que você está lavando o rosto com sabonete facial Até o resultado, o aspecto do produto na pele se assemelha com sabonete facial Mas depois ao remover, tendo esse toque na pele Gente, ao mesmo tempo que eu sinto um aspecto hidratante na pele Parece que deixa ela mais mate, assim, mais opaca, sem muito brilho Particularmente adoro produtos para pele Principalmente com relação à limpeza, à hidratação Deixar a pele mais vissosa, com aspectos mais rejuvenescida Eu estava meio apreensiva com essa questão de aquecer na pele Para mim é super novidade Mas não foi nada demais Senti que ela dá uma aquecida, mas é algo muito leve Acredito que essa temperatura pode variar com relação ao tipo de pele, né? Porque eu achei muito suave, nada muito drástico E bem diferente de máscaras que a gente está acostumada a ver por aí Que secam e ficam rígidas ou viram uma película Ela fica normal, assim como sabonete facial Até por isso que a gente tem que se atentar ao tempo Porque ela não muda a sua textura Como primeiras impressões, eu gostei muito do seu resultado Não me arrependi Achei que limpou bem a pele Deu esse aspecto de poros minimizados De uma forma mínima, tá gente? Não é nada muito porcelana também E deixa o aspecto de pele mais leve Busquei na internet e vi que ele é de uso diário Então tranquilamente é um produto que pode ser inserido Na sua rotina de cuidados com a pele Sem dúvida vai fazer parte dos meus cuidados diários Se você já testou, deixa aqui nos comentários Compartilha aqui com a gente a sua experiência O que você achou na sua pele Que vai ser bem interessante até pra gente poder analisar em outros tipos de pele Vou finalizar o vídeo assim Pele limpa, revigorada pra passar o dia Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de clicar aqui no gostei Eu vou ficando por aqui Um beijo, fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau